A oito, fazer algo que parece óbvio e depois complementar com uma surpresa ou deixar o público complementar. Ou deixar o público complementar. É, no caso tem uma rima, essas duas batalhas foram minhas, eu contra o eu mesmo, o Ângelo. Vou andando aqui na métrica, eu sou quilométrico, esse já perdeu. Aí o pessoal pensou que já perdeu na batalha, daí eu concluí no teste ergométrico, porque ele estava meio fora de forma. Ele é quilométrico, esse já perdeu no teste ergométrico. Aí tem uma minha contra o treze, eu faço uma coisa óbvia e aponto para o público complementar. Que no caso, tinha uma batalha chamada Rinha dos MCs, que o grito de guerra era, só um canta de galo, só quem está rimando canta de galo, o resto é frango. E o treze, ele, nas batalhas, eu, outros MCs zoavam ele, ah, você parece um frango, seu nariz é igual a um frango e tal. O MC da também usou essa frase, quem conhece a Rinha sabe o que eu estou falando. Que é uma música do MC da que ele está se referindo a Rinha. E daí eu peguei isso e juntei para me referir ao treze, então eu falo, quem conhece a Rinha sabe o que eu estou falando. Só um canta de galo e o resto é... Aí eu não falei. E o público cumprimentou. Quem conhece a Rinha sabe o que eu estou falando. Só um canta de galo e o resto é... Você está ligando? Acabe com esse cara, porque garete é foda e a rima nunca para. Tem um também do Birubiru contra o Meleque e o Levi que ele fala que se um dos dois cair, se você cair, ele vai causar um traumatismo crâniano no chão. Falando que o cara é cabeçudo, enfim. É desse jeito, irmão. Passeiro, eu vou na sessão. Se você cair, vai ter um traumatismo crâniano no chão. Gostou da dica? Se você curtiu, tem um conteúdo completo de 40 minutos. Está no link do vídeo. E é isso aí. Valeu. Está vendo? Fácil. Tenta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Te explico, Consultor de Moda não. Consultor de Rima.